Olá pessoal, sejam bem-vindos! E a Virgínia que está na maternidade com José Leonardo esperando receber alta para retornar para casa ontem na tarde de segunda-feira a Virgínia recebeu uma visita mais que especial pois Maria Alice e Maria Flor foram visitar a mamãe na maternidade e também conheceu o irmão caçula José Leonardo E olha pessoal que esse encontro entre irmãos foi muito lindo e também muito emocionante pois a Virgínia não conteve as emoções ao ver as filhas conhecendo o irmãozinho José Leonardo E olha pessoal que foi a coisa mais linda de se ver pois Maria Flor ficou muito encantada com o irmãozinho e ela até pediu para segurar o José Leonardo no colo E como vocês sabem, a Florzinha é muito carinhosa com José Leonardo pois quando ele ainda estava na barriga todo dia a Florzinha fazia carinho na barriga da Virgínia e agora ela aproveitou todo esse momento para dar muito amor e carinho ao seu novo irmão José Leonardo E claro pessoal, a Maria Alice também ficou muito apaixonada no seu irmãozinho e ela deu todo o seu amor a ele Que lindo pessoal esse momento Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e deixe seu like Gente, deixa eu te falar Dormi tão bem Dormiu, não dormiu? Fico feliz com você, né? Eu, meu amor, gente, deixa eu te falar um negócio Bom dia Bom dia Ó Quem veio Quem tomou banho? Não dá não Bonitinho E antes das Marias chegarem Eu vou tirar um cochilo aqui, galera De pelo menos 40 minutos Porque eu tô acabada Essa noite foi uou Mas enfim Certo As Marias chegaram, galera E foi tão fofo Elas vendo o José Foi tão fofo A gente filmou Vou mostrar pra vocês Mas eu tô aqui deitada Porque eu tô acabada Tipo, de dor De cansaço Cadê? Mô, aqui, ó A mamãe Olha aqui, mamãe Ai, meu Deus Ela já tá com a fantasia de borboleta Deixa eu ver Vira Vira, amor Ó, amor Que linda que você tá Abris É borboleta Que linda que você tá Onde que você tá A Jeremiah Vai Onde que você tá Onde que você tá ? É borboleta É borboleta É borboleta Depois do lugar Você vê Você vê É borboleta D coroninha Que você tá Com você Olha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL